Olha ela tá brava, olha ela tá boa Uma hora faz tudo, outra hora à toa Às vezes tá triste, mas depois tá feliz de eu falar Perguntei o que é isso, e ela disse que é bipolar Ela disse pra mim que ela é bipolar Ela disse pra mim que ela é bipolar E eu falei assim, uma resposta eu juro Bipolar é meu pau, que uma hora tá mole e horta duro Bipolar é meu pau, que uma hora tá mole e horta duro Bipolar é meu pau, que uma hora tá mole e horta duro E eu falei assim, uma resposta eu juro Bipolar é meu pau, que uma hora tá mole e horta duro Bipolar é meu pau, que uma hora tá mole e horta duro Bipolar é meu pau, e uma hora tá mole, orta duro Bipolar é meu pau, e uma hora tá mole, orta duro E eu falei assim, uma resposta eu juro Bipolar é meu pau, e uma hora tá mole, orta duro Bipolar é meu pau, e uma hora tá mole e orta duro Bipolar é meu pau, e uma hora tá mole e orta duro